Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O déficit primário do governo central em 2016 foi melhor que o esperado pelo governo. A repórter Mark Noop tem os detalhes. O governo fechou o ano de 2016 com um déficit de 154 bilhões de reais. O resultado negativo já era esperado, mas ficou abaixo das previsões, que eram de que o governo ficasse com 170 bilhões de reais no vermelho. O resultado primário é a diferença entre receitas e despesas do governo federal sem os juros, e inclui as contas do Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência Social. As transferências por meio da repatriação de receita ajudaram a compensar os gastos. A secretária do Tesouro Nacional declarou que, além disso, a execução das contas por parte do governo foi muito cautelosa. Eu acho que o grande destaque foi para as despesas obrigatórias, 8 bilhões a menor, relativamente ao estimado. E aí vocês vão se lembrar bem que, no caso das discricionárias, nós compusemos uma reserva de recursos que não foram distribuídos num primeiro momento, só foram distribuídos depois que veio, que se concretizou a receita da repatriação, e essa reserva fez frente ao cumprimento das despesas discricionárias que estavam previstas para o final do ano, mas em especial com a diretriz de reduzir o estoque de restos a pagar para o exercício de 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, falou sobre como o governo conseguiu reduzir o déficit. Durante todo o ano, conduzimos de forma rigorosa a execução orçamentária e financeira, o que permitiu o pagamento de despesas de anos anteriores. Esse esforço reduziu em mais de 37,5 bilhões o estoque de restos a pagar da União, o maior volume dos últimos 10 anos. Todo esse trabalho foi fundamental para a reorganização das contas públicas. Meireles também destacou que o teto dos gastos públicos vai ajudar na redução do déficit para os próximos anos. O teto de gastos agora vai permitir ao Brasil voltar gradualmente a produzir superávites primários, gerando a economia necessária para a estabilização e redução da dívida pública federal e a necessária confiança para a retomada do crescimento econômico. Em Floresta, Pernambuco, o presidente Michel Temer inaugurou hoje uma estação de bombeamento que faz parte da transposição do rio São Francisco. Durante a inauguração, Michel Temer também anunciou a liberação de mais de 40 milhões de reais para levar água para mais de 2 milhões de moradores do Agreste de Pernambuco. A água chegou na área rural de Floresta, em Pernambuco, e Dona Maria estava lá para ver. Foi maravilhoso. Fomos encontrar ela em cima do alto, aí olhamos, demoramos, olhamos um pedacinho, aí ela seguiu para lá, nós viemos para casa. Seguiu para a barragem. Foi muito bonito. Faz um ano que não chove no quintal da aposentada. A seca que castigou Dona Maria por 72 anos, agora já não assusta mais. Aqui nós já sofremos. Ter dias de querer fazer a comida e não ter água, né? Hoje nós estamos ricos com água. A terceira estação de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco foi acionada pelo presidente Michel Temer. Agora, a água do Velho Chico prossegue na missão de levar vida onde antes só havia esperança. Quando nós vemos a água percorrendo as áreas do Nordeste, nós logo temos a mais absoluta convicção de que, ao longo do tempo, esta região toda se desenvolverá mais ainda. Porque ao lado dela, como disse o prefeito, como disse o governador, outras tantas obras serão realizadas para complementar esta obra extraordinária. Aqui a água do Velho Chico vai ser elevada a uma altura de 63 metros e meio, o equivalente a um prédio de 21 andares. Vencida essa etapa, o rio vai percorrer mais 61 quilômetros por Pernambuco rumo a Paraíba. No caminho, vai abastecer três reservatórios e um aqueduto. Um desafio que está sendo vencido com a ajuda de quem sabe bem o perrengue, que é viver sem água. A população participa ativamente na obra. Na maioria, 90% dos nossos funcionários são locais. Então, isso gera um emprego, gera desenvolvimento nas cidades. Aí, o pessoal participa muito e vibra muito com a obra. O governo federal investiu 87 milhões de reais na terceira estação de bombeamento. O eixo leste da transposição tem seis estações, distribuídas em 217 quilômetros. A água do São Francisco é captada em floresta e vai seguir pelo interior de Pernambuco até Monteiro, na Paraíba, onde vai se encontrar com o rio Paraíba e seguir para a Campina Grande. O custo total da obra está estimado em 9 bilhões e 600 milhões de reais. Quando estiver pronto, o projeto vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Estaremos, no próximo mês de fevereiro, inaugurando a estação de bombeamento 4, a estação de bombeamento 5, a estação de bombeamento 6. Nós estaremos, já na primeira semana de março, fazendo tão sonhada a chegada da água do São Francisco até o estado da Paraíba, demonstrando o compromisso deste governo. O governo federal também anunciou a liberação de mais de 40 milhões de reais para o início do projeto do ramal do Agreste. A obra vai garantir água de qualidade para o consumo humano a mais de 2 milhões de moradores do Agreste pernambucano. Segundo o presidente Michel Temer, ainda este ano, a água do Rio São Francisco deve começar a chegar às casas da população. Agora está sendo, volto a dizer, agilizada para que em brevíssimo tempo nós possamos não apenas inaugurar o chamado Eixo Leste, para logo em seguida, ainda neste ano, inaugurar o Eixo Norte, praticamente completando a transposição do Rio São Francisco. Mais investimentos para a saúde do Rio de Janeiro. Foi anunciada a liberação de 395 milhões de reais para melhorar os atendimentos na capital fluminense. Os recursos vão para 160 serviços e leitos em 37 municípios. O ministro da Saúde também anunciou a realização de um mutirão nos hospitais federais do Rio de Janeiro para reduzir as filas de cirurgias, consultas e exames pré-cirúrgicos. São 5.500 procedimentos, sendo 3.200 cirurgias. Esse mutirão acontecerá numa organização com os nossos 9 hospitais federais, 6 hospitais e 3 institutos, e numa parceria que nós pretendemos com o Estado e o município, unificar a fila da regulação para fazer com que todos esses procedimentos aconteçam de forma permanentemente integrada com todos os serviços de saúde disponíveis numa fila única do CISREG. E nessa fila única, nós informaremos ao cidadão o seu lugar na fila. Em parceria com o governo federal, vamos alcançar esse sonho, que é diminuir essa fila que eu diria ela é de onda, que nos humilha e nos envergonha a todos, que é a fila do CISREG, com mais de 100 mil pessoas aguardando. E essa parceria é fundamental. O ministro defendeu ainda a informatização das unidades de saúde nos municípios, para que os governos tenham conhecimento de todo o histórico dos pacientes. Forneceremos computadores, o Ministério das Comunicações fornecerá conectividade, os cursos de especialização da UNASUS disponíveis para qualificar pessoas, para tratar dessa questão da informatização, e isso vai resolver praticamente muitos dos problemas que temos na saúde, e em especial, economizaremos pelo menos 20%, porque não repetiremos exames, consultas e entrega de medicamentos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com mais informações. Ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto